Eu sei que foi a brisa Quando vejo a flor do campo a balança Eu sei que foi a brisa E as copas dos filhos a dançar Eu sei que foi a brisa Eu sei que foi o vento que soprou Eu não vi o que dançava O mar que balançava E as copas vão passar Não vejo o vento, mas eu sei o que ele faz Não vejo o teu Espírito, mas sinto a sua paz E aqui vou eu feliz a proclamar Que Deus é meu começo e é meu fim Não sei dizer como é teu santo Espírito Mas eu sinto o que sobra sobre mim Quando vejo a flor do campo a balança Eu sei que foi a brisa Eu sei que foi a brisa Eu sei que foi o vento que soprou Eu sei que foi o vento, mas eu sei o que ele faz Não vejo o teu Espírito, mas sinto a sua paz E aqui vou eu feliz a proclamar Que Deus é teu começo e é teu fim Não sei dizer como é teu santo Espírito Mas eu sinto o que sobra sobre mim Não sei dizer como é teu santo Espírito Mas eu sinto o que sobra sobre mim Sinto o que sobra sobre mim Sinto o que sobra sobre mim Não sei dizer como é teu santo Espírito Não sei dizer como é teu santo Espírito Mas eu sinto o que sobra sobre mim Amém